Meu Deus, meu Deus, é uma chute de um abraço, meu Deus! Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que isso iria fazer mal para o meu coração Você viveu sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, não vai me convencer Vai, vai, vai Toda hora que eu rio me falar Que você se queixar de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Sai, sai Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz se você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai embora E joga a mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima Vai chorar Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai embora Com a mão pra cima 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 Para o meu coração Você vive sumindo Mentindo Sarrindo E ofendindo Que não sei de nada Adiado Que farra Bebida Balada Eu me cansei Da sua vida errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, não vai me convencer Vai, vai Toda hora que eu rio me falar Que você se queixar de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Sai Eu vou ser feliz E você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vamos ver Chora Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai embora E joga a mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima Olha com a mão pra cima Vai, vai, vai Vai embora Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima E fico do leva Vai pra esforçar Com brigas, intrigas Segrido de nós dois Nós dois...